O armagedor, cara, eu posso provar um pouco do seu prato? Ô, Bogomil, isso é jeito de falar, rapaz. Cadê aquelas palavrinhas mágicas, né? Palavras mágicas, né? Ah, abacabraabra. Vamos lá, batata, todo mundo votando na Tia Filó. Ai, porque meu sonho é ficar na beirada da piscina do hotel de luxo só tomando aqueles drinks exóticos, sabe? Com aquele copo cheio de guarda-chuvinha. Votando na Tia Filó. Ué, as minhinhas, mas eles vão voltar como? Se a Suzane ainda não deu as fichinhas pro povo. Ah, então vai até lá e pega as fichinhas com a Susaninha que a gente vai ajudar a distribuir, se é que você me entende. Licencinhazinha, Suzane, você esqueceu as fichas. É mesmo? Onde é que eu tô com a minha cabeça? Peraí, eu tô com a minha cabeça. Não, não, imagina, vai interromper a próxima só por causa disso ou deixar que eu cuido de tudo pra você. Boa, dona Flora. Excelente. Ih, ô, Suzane, essa é a D&D? Cadê a Marina, meu irmão? A branquelinha? É. Pode ficar tranquilo que eu tô dando um trato nela. Você tá maluco, Muxiba? O que que tu faz com ela? Me solta, rapaz, não fiz nada não. Ainda. Porque aquela branquela viu a minha cara e vou ter que dar um jeito nessa história. Muxiba, esse não é o trato, meu irmão. O trato mudou, playboy. Aquela branquela já me viu antes que eu me lembro, rapaz. É ruim de ser preso por causa de uma patricinha. Tu não quer ser preso? Então tu pega tudo e vai embora agora. Tu não apita mais nada aqui nesse jogo não, playboy. Eu acho bom você ficar quietinho, senão tu vai rodar também, meu irmão. Dona Filó. É, pô, licença, Susaninha, mas não tá na hora de anunciar o vencedorzinho do concurso, não? Tá, tá, eu vou reunir os jurados no palco, cadê? Ué, cadê os jurados? Atenção, atenção. Tá na hora de começar a apuração dos votos, por favor, os jurados. Muxiba, a Marina não vai te denunciar, brother. Tá na cara que vai, rapaz. Se ela sair daqui eu vou rodar. Não vai rodar, é minha palavra, cara. Na tua palavra vale alguma coisa, playboy? Na última vez que eu fui na tua, naquela parada dos anabolizantes eu rodei feio, meu irmão. Tudo bem, mas agora é certo. Até porque se você for preso, tu me leva junto. Leva junto como, playboy? É a minha palavra contra a tua, rapaz. Não. Agora vai ser a tua prova contra a minha palavra. Vem cá. Aí, tá bonito? Gostou? Cadê a Marina? Tranquilo, ela lá em cima no quarto. Tá, pega o celular, pega o que tu quiser, vai embora. Aí tá faltando aquela grana do acordo. Vai embora. Vai, playboy. Hã? O que tu tem que saber naquela aí? Eu sou mais louco, mochinha. Eu sou teu amigo, pelo acaso. Eu sou amigo de ninguém. Esse é o teu vacilo, playboy. Vai lá cuidar do teu tio. Aí, pega a sacola lá na sala. Ai, meu tio, valeu. Tamo indo nessa. Tudo aquilo passou de uma grande brincadeira. Brincadeira de mau gosto, né? Mas quem não sabe brincar, não desce pro play. Ai, boa, tio. Gostei, pode crer. Valeu pelo pegre de maneiro que tu ajudou a dar na minha caixana. A casa é sua. Não, a casa eu não quero, não. É ruim de carregar, mal frequentada. Aliás, tio. Olha nesse playboy que mora aí contigo. Caio? Podia ser. Foi o Caio. Foi o Caio. Foi o Caio. Foi aquele moleque desgraçado. Caio! Ai, graças a Deus a você. Carina, você tá bem? Eles te machucaram. Não, agora tá tudo bem. Mas foi horrível, Caio. Foi horrível, achei que eu fosse morrer. Que bom que você chegou. Então, Kiko. Que bom que é você. Me solta. Dá o telefone que eu quero telefonar pra polícia. Calma. Me dá o telefone, Diego. Calma!